12 horas e 33 minutos, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso debate, o primeiro debate que está falando sobre segurança pública, nessa iniciativa inovadora da TV em Tempo, que é trazer um debate temático, onde todos nós podemos conversar, você que está aí do outro lado acompanhando a gente pelas redes sociais, acompanhando a gente em Manaquiri, pelos nossos municípios do interior, região metropolitana. Alô Parintins, que está todo mundo acompanhando também aqui o nosso debate, o primeiro debate da TV em Tempo, no dia 28 vai ter outro, de geração de emprego e renda, a gente vai conversar de novo com todos os candidatos. Você que está acompanhando aqui o nosso debate de 2018, eleições de 2018 aqui na TV em Tempo, fica ligado às regras desse terceiro bloco, roda para mim. No terceiro bloco, candidato pergunta a candidato, a pergunta terá 30 segundos e o tempo de resposta 3 minutos. A réplica e a tréplica terão um minuto e meio cada. O candidato poderá ser perguntado uma única vez. A ordem de quem pergunta e de quem responde foi previamente sorteada. Agora a gente começa a conversa entre os candidatos para que eles possam interagir e cada um fazer uma pergunta para o outro. Essa ordem, como você viu nas regras, foi toda estabelecida junto com a assessoria um pouco mais cedo e a gente agora vai estabelecer o tempo de pergunta de 30 segundos e a resposta com réplica e tréplica. Lembrando que todos os candidatos podem fazer a pergunta livre, mas sempre dentro do tema de segurança pública, que é o tema que a gente está conversando hoje. De acordo com a ordem de sorteio, a primeira pergunta é feita pelo candidato Omar Aziz ao candidato Davi Almeida. Cronômetro na tela. O candidato Omar Aziz tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Davi Almeida. Davi, eu fui governador por quatro anos e tive a oportunidade de criar um programa chamado Ronda nos Bairros. Muito bem avaliado pela população, isso não sou eu que digo, as pessoas que falam para mim. E você era deputado à época e exerceu o mandato de deputado. O que você propõe além do Ronda no Bairro no seu programa de governo? Muito obrigada, candidato Omar Aziz. Você que acompanha o nosso debate nesse momento, vou pedir para colocar o cronômetro. O candidato Davi Almeida tem três minutos para responder a pergunta do candidato Omar Aziz. O cronômetro está na tela. Candidato Davi Almeida, fique à vontade para a resposta. Nós temos a ideia de colocar o programa chamado Polícia Presente, com o aumento do efetivo da polícia militar, da polícia civil. Se você não sabe hoje, 3% apenas dos crimes são elucidados aqui no estado do Amazonas. Existem somente 11 policiais investigadores para investigar, por exemplo, só esse ano 600 crimes. Com essa condição, não existe polícia, não existe policial que possa fazer o seu trabalho. O Polícia Presente, ele já vai começar no dia 1º de janeiro. Nós vamos pegar os policiais que já estão aí. Nós temos o efetivo de aproximadamente 9 mil policiais. Para que você que está assistindo esse programa, aproximadamente 600 a 650 policiais patrulham a cidade de Manaus. Todos os policiais tiram a sua folga, um chamado bico. Nós vamos aumentar a GTE, nós vamos regularizar a gratificação dos oficiais, no caso os tenentes, os capitães e os subtenentes, e aumentar o número de GTEs para esse policial, o Praça, para que nós possamos comprar essa hora de trabalho que ele está à folga dele, para que ele não precise ir para iniciativa privada, oferecendo assim um quantitativo maior de policiais para estar presente na sociedade, no seu bairro, na sua cidade. O Polícia Presente vai ser um programa efetivo, uma polícia que vai se aproximar da população. A polícia precisa ser querida e amada pela população. E eu, como governador do Estado do Amazonas, vou estar à frente da Polícia Civil, à frente da Polícia Militar. O governador é o comandante supremo da Polícia Militar. Precisa ter harmonia entre o comando e a tropa, mas essa tropa precisa estar valorizada. Essa tropa precisa estar em harmonia para o trabalho. Precisa ter condições. As nossas delegacias, não adianta você contratar se não tem um computador, se não tem uma impressora. Os ar-condicionados estão todos quebrados. Nós vamos dar condição para que o policial civil, o policial militar, todo o efetivo da segurança pública, possa trabalhar e dar a sensação de segurança à população, porque é isso que a população precisa. Que a polícia esteja presente. E esse programa Polícia Presente vai revolucionar, não só na capital, como no interior. Nós vamos integrar todas as forças de segurança. No interior, nós vamos aumentar o efetivo. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal vão trabalhar juntas, aumentando assim a sensação de segurança no interior do estado do Amazonas também. Por isso que eu quero a sua ajuda. Eu peço o seu voto. Me ajude a mudar o Amazonas. Me ajude a revolucionar as políticas públicas no estado do Amazonas. E a segurança é um ponto principal. Nós temos as ideias necessárias para mudar a história do Amazonas na segurança. Fim do tempo de três minutos para a resposta do candidato Davi Almeida. Agora eu vou pedir para o cronômetro, de novo na tela, um minuto e trinta, que é o tempo de réplica do candidato Omar Aziz. Cronômetro na tela de um minuto e trinta, por favor. Agora. E agora o candidato Omar Aziz tem um minuto e trinta para fazer a réplica. Quando eu fui governador, eu criei o plano de casos e carreiras da Polícia Civil e Militar, como de todos os servidores do estado. Valorizei os profissionais. Demos um reajuste de 48% para a Polícia Militar e Polícia Civil. Tínhamos a data base. Não tinha confusão, não tinha briga. E o policial se sentia à vontade para trabalhar. Criamos condições para a polícia com tecnologia nova da época. Agora vamos trazer outras tecnologias. Eu, como governador, fiz o Ronda no bairro. Muitos de vocês podem até discordar de mim em alguns pontos, mas é o de concordar que a segurança pública é um ponto alto do meu governo. Agora, eu venho com o Ronda Total, transversalidade total dentro do governo, todas as secretarias imbuídas num propósito só, atividade fim. Acabar com a atividade meio, que hoje é um custo altíssimo e que não chega ao cidadão. É delegacias fechadas, delegacias que se era para ser abertas, 5 horas da tarde estão fechadas. O bandido, ele não age de dia, ele age à noite. E o cidadão que é prejudicado não tem uma delegacia para procurar porque estão fechadas. Viaturas paradas sendo pagas pelo atual governo. Vamos acabar com isso. Vamos criar o Ronda Total, um programa que quem conseguiu fazer com êxito o Ronda nos bairros, vai fazer o Ronda Total com êxito também. E eu espero a sua ajuda para que possamos construir isso juntos. Agora, mais uma vez, o cronômetro vai marcar aí em cima do seu televisor, no cantinho da sua tela, um minuto e trinta, que é o tempo que o candidato Davi Almeida tem para fazer a tréplica acerca da resposta do comentário do candidato Omar Aziz. Um minuto e trinta, candidato Davi Almeida, sua tréplica. Além de instituir o polícia presente, além de valorizar o policial, além de motivar o policial, além de elevar a autoestima desse policial, estar presente com o policial nas ruas, nós vamos também investir não somente na segurança pública. Nós precisamos trabalhar a segurança pública com prevenção. Nós vamos transformar Manaus e o estado do Amazonas num lugar melhor para se viver. Sabe como? Nós vamos dar aos nossos jovens a oportunidade que ele precisa. Nós vamos pegar as áreas de maior vulnerabilidade, implantar programas cultural, esportivo, social. Nós vamos valorizar a nossa juventude para mudar o rumo da história do Amazonas. Eu quero ter uma oportunidade de fazer pelo povo do Amazonas o que eu fiz nos quatro meses quando eu fui governador. Nós mudamos a história de pessoas que esperavam o sonho de 30 a 40 anos serem asfaltados os seus ramais. Eu quero ter a oportunidade de mudar a história da vida dessas pessoas, como nós mudamos a história da vida dos professores, muitos dos policiais que iam para a aposentadoria como soldados. Eu fiz a maior promoção da história da polícia militar na minha administração. Eu quero ter tempo para poder fazer mais e melhor pelo estado do Amazonas. Somente na segurança pública eu fiz mais promoções do que governadores nos seus mandatos inteiros. É por isso que eu te peço uma oportunidade para mudar a história do Amazonas nos próximos quatro anos com o número 40. Muito obrigada, candidato. De acordo com a ordem de sorteios, quem pergunta agora é Davi Almeida e vai fazer a pergunta para Omar Aziz. Vou pedir uns 30 segundos na tela, da mesma rotina. 30 segundos, 3 minutos de resposta, 1 minuto e meio para réplica, 1 minuto e 30 para tréplica. Candidato Davi Almeida pergunta para Omar Aziz. 30 segundos. Senador Omar, candidato Omar, muito se fala do seu plano de governo, o projeto instituído denominado Ronda nos Bairros. Um projeto que custou muito caro para o povo do Amazonas, 400 milhões de dólares. Isso dá nos recursos de hoje aproximadamente 1 bilhão e meio. Explique para a população do Amazonas qual o legado, qual a herança desse programa para a população amazonense. Nesse momento eu peço para o cronômetro mais uma vez marcar o tempo de 3 minutos no canto superior da tela, onde você que está aí em casa acompanhando a gente aí em Parintins vai poder conferir o tempo de resposta do candidato Omar Aziz. Cronômetro na tela, por favor. Candidato Omar Aziz, 3 minutos. Bem, esses números que você está dando não são verdadeiros. 400 milhões de dólares, hoje seria em torno de 1 bilhão e 600 milhões. Quando eu gastei na época, 1 bilhão e 200 milhões. Segundo, você, terceiro, você era deputado, líder do meu partido na Assembleia e aplaudiu o programa durante os 4 anos que eu fui governador. Fez muitos discursos, não só na Assembleia, como fora. Você sabe que foi um programa vitorioso. Você sabe que não houve desvio de conduta alguma. As viaturas que nós gastávamos eram em torno de 40 milhões. O atual governo e os seus 4 meses, você gastou muito mais do que isso. E não tinha viaturas rodando. Pelo contrário, viaturas descaracterizadas. Dentro do governo, viatura descaracterizada é para não agir, é para não trabalhar, é para servir a pessoas ali de grupos. E isso não aconteceu no meu governo. Nós tivemos o Ronda nos bairros, que foi aprovado por você. E eu espero voltar a ser governador novamente para fazer o Ronda total. Os recursos que nós gastamos foi, saímos de 17 delegacias para 30. Tivemos que gastar dinheiro para isso. Aumentamos o efetivo em 2.500 policiais militares e delegados civis. Tivemos que gastar recursos para isso. Construímos o centro de comando, que hoje, se tem um centro de comando, foi construído no meu governo. Fizemos o Ronda no bairro, em vários municípios, inclusive Parintins, Iranduba, Tefé, que funcionava e funcionava bem. E hoje, infelizmente, não funciona. Agora, tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto com a sociedade, com o programa vitorioso. Os custos eram bem menores e você sabe disso. Sabe, sabe muito bem disso. Infelizmente, para quem tentar denegrir um programa vitorioso, se olha pelo valor que foi gasto. Mas se não se analisa a planilha, não dá para fazer segurança achando que você vai gastar na atividade de meio. É atividade de fim. Trazer policiais é atividade de fim. Construir novas delegacias é atividade de fim. Colocar e implantar os programas no interior do estado do Amazonas é atividade de fim. E o meu governo fez isso. E fez muito bem feito. Graças a Deus, eu tive um governo muito bem avaliado, principalmente na segurança pública. E se você ver o ano de 2013, a redução da criminalidade é assustadora. Depois da minha saída, ela só fez crescer e agora explodiu. Explodiu por falta de autoridade. E isso é que está acontecendo. Não tem nenhum tipo de planejamento. Não dá para fazer segurança pública sem pensar, planejar e executar. E o Ronda Total será pensado, planejado e será executado para o bem da sociedade amazonense. Nós temos que dar um basta nisso agora. Três minutos, tempo de resposta do candidato Omar Aziz. Nesse momento eu peço mais uma vez que o cronômetro marque ali no cantinho superior. Um minuto e trinta é o tempo da réplica do candidato Davi Almeida. Nesse momento, um minuto e trinta. Candidato Davi Almeida, o senhor tem um em trinta. Muito bem. Eu fiz uma pergunta para o candidato Omar sobre o legado. Eu fiz aqui questionamento sobre a eficácia, sobre a eficiência. Eu queria saber o que ficou para a população, quais os benefícios que deixaram para a população. Era essa a intenção da minha pergunta. Mas o Ronda no bairro, ele custou exatamente 400 milhões de dólares. Esse é o valor que nós pagamos ainda por esses empréstimos que foram feitos. O candidato sabe disso. É uma afirmação verídica, verdadeira. Se você quiser acompanhar, depois eu vou colocar nas minhas redes sociais. Se o Ronda no bairro custou há quatro anos atrás, seis anos atrás, acredito, quatro anos atrás, quatrocentos milhões de dólares, o candidato Omar Aziz, ele tem agora a oportunidade de dizer para você quanto vai custar o Ronda Total e o legado que esse programa pode deixar para o Estado do Amazonas. Todo programa que visa melhorar as condições de vida do povo do Amazonas, diminuir os índices de criminalidade, são programas viáveis. Porém, tem que analisar o custo-benefício desses programas e o quanto ele custa para você, para você, contribuinte amazonense. Foi essa a intenção da pergunta e eu acredito que é uma boa oportunidade do candidato Omar dar essa informação para a população. Se o Ronda no bairro custou quatrocentos milhões de dólares, quanto vai custar o Ronda Total para a população amazonense? Muito obrigada, candidato Davi Almeida, que acabou de fazer a réplica acerca da pergunta que ele fez para o candidato Omar Aziz e, nesse momento, chegou a hora da tréplica do candidato Omar Aziz. Um minuto e trinta no canto superior da tela. E o candidato Omar Aziz pode começar a falar agora. Gastei menos e deu resultado, sim. Deu um legado muito grande. Infelizmente, você teve a oportunidade de dar a data base dos policiais, não deu. A data base dos professores não deu. Teve essa oportunidade. Não diga que não teve, porque teve. Tinha dinheiro para fazer isso. Mas, candidato Davi, você tem que ter a informação correta. Você passa uma informação e coloca nas suas redes sociais, faz memezinho do que lhe interessa. Você disse que apenas quatro meses, asfaltou quatrocentos quilômetros de vicinais e estradas. Nem o mágico, nem o David Cooperfield consegue fazer isso. Qualquer engenheiro sabe que isso não é possível ser feito. Você disse que apenas quatro meses fez um governo melhor do que qualquer um em quatro anos. Não é verdade. Eu acho que você tem que levar as coisas mais a séria. Não dá para criar factóides em cima de quatro meses de um governo interino, que agora se diz o novo, desde quando me acompanha. Esse novo, que vocês estão vendo aqui, foi deputado pelo PMN, que era o partido que eu presidia, foi deputado pelo PSD, que era o partido que eu presidia, foi meu líder na Assembleia pelo PSD, defendi o governo, e naquela época ele não falou sobre empréstimo, até porque esse empréstimo foi aprovado por ele. Então, Davi, a população quer saber o que você vai fazer para resolver o problema de segurança pública. Não de picuinhas e coisas... Encerrada a rodada de perguntas entre Davi Almeida e Omar Aziz, agora nós temos a candidata Lúcia Antônia e o candidato Wilson Lima, que de acordo com a ordem de sorteios, a candidata Lúcia Antônia tem 30 segundos para perguntar sobre qualquer assunto dentro do tema de segurança pública. 30 segundos no canto superior da tela, por favor. Candidata Lúcia Antônia, fique à vontade. Candidato Wilson, a gente sabe que a violência no estado do Amazonas tem aumentado e tem aumentado muito nos municípios do estado. Eu gostaria de saber como é que o senhor pretende trabalhar junto às prefeituras para resolver ou para enfrentar o problema da violência no estado do Amazonas. Temos ainda 11 segundos, 10 segundos. Preciso encerrar. Ok. Preciso esperar o tempo dela todo correr. E agora o candidato Wilson Lima tem 3 minutos. Cronômetro no canto superior da tela, por favor. Para responder a pergunta da candidata Lúcia Antônia. Candidato, eu estou muito preocupada, muito preocupado, perdão, com a questão da segurança pública no estado do Amazonas. Na capital o negócio está complicado, no interior está mais difícil ainda. Dos 62 municípios do estado, em 54 os presos são colocados em delegacias. O maior problema, a grande dificuldade do policial civil não é investigar crime, mas é cuidar de preso. Estive conversando, inclusive, com um delegado da polícia civil e ele disse assim, olha, meu problema aqui não é investigar crime não, investigar crime é fácil. O problema é ficar cuidando de preso, é ficar cuidando da alimentação do preso, tendo que levar preso para o médico. Nós precisamos corrigir essas desigualdades, nós precisamos corrigir essa situação, porque aí o policial civil, ao invés de fazer seu trabalho, acaba fazendo um trabalho que é de um agente penitenciário. Isso é desvio de função. Para isso, nós precisamos aumentar o efetivo da polícia militar e dar condições para que esses presos possam ser alocados em locais apropriados para isso, porque as delegacias não estão preparadas. A gente ouve muito falar em programas, em coisas mirabolantes, ouvimos falar aqui no programa Ronda no Bairro, e aí a gente começa a entender claramente quem teve a oportunidade de fazer e não fez. A gente tem que fazer coisas que são possíveis, coisas que são factíveis. Um dos grandes problemas, por exemplo, do Ronda no Bairro, quando ele foi implantado há aproximadamente 5 anos, é que não tinha efetivo para isso. No momento em que ele foi implantado em 3 zonas, aí começou a implantar na 4ª zona, tinha que estar tirando policiais e desguarnecendo outras áreas. E quando começou a ir para o interior, aí é que a situação complicou, aí é que o negócio ficou bem mais complicado e bem mais difícil. Todos os dias eu ouvi a reclamação de policial dizendo que tinha que dobrar serviço. Nós precisamos valorizar o policial e dar as condições necessárias para que ele possa estar fazendo e garantindo a segurança do cidadão. Tem policial que está indo para a rua com colete vencido, tem policial que há 5 anos não dá um tiro porque não tem munição para isso, não tem material, não tem as condições necessárias para que ele faça isso. E aqui eu quero reconhecer o trabalho que é feito pelos policiais, que tem boa vontade de ajudar a sociedade. Às vezes o policial quer ir lá atender uma ocorrência, mas não tem combustível na viatura, a viatura está sucateada. A tecnologia que é embarcada na viatura nem sempre funciona. Tem viatura sucateada que se o motorista ligar o giroflex, o equipamento operacional e buzinar, ela para no meio da ocorrência, enquanto o veículo está em movimento, porque a bateria não segura. Eu tenho a liberdade para fazer isso e vou fazer, porque eu não preciso favorecer nenhum grupo político e nenhum grupo econômico. É por isso que eu peço o teu voto para o 20. 1 minuto e 30 para a resposta, para a réplica da candidata Lúcia Antoni. Na tela, por favor, 1 minuto e 30. Candidata, a senhora pode começar a falar. Candidato, o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu lhe perguntei o que o senhor ia fazer para enfrentar a violência junto às prefeituras dos municípios. Equipar policial com viaturas, com armamento, isso é um papel do Estado. Isso aí é uma responsabilidade do Estado. Nós temos que saber o que vamos fazer no município. Esse é um dos problemas centrais que nós vamos enfrentar. porque se acha que a responsabilidade da segurança pública é apenas do Estado quando não é. A segurança pública também tem a responsabilidade do município. Então, ruas esburacadas, escuras, com mato alto, isso tudo serve para propiciar a ação dos bandidos. Nós precisamos, portanto, trabalhar junto aos municípios, não só a infraestrutura da cidade, que aí eu penso que a gente trabalha junto duas coisas, porque a minha intenção, que é o próximo programa, mas é a gente desenvolver, por exemplo, turismo, e não se pode desenvolver turismo com as cidades com péssimo saneamento que nós temos. Portanto, nós precisamos criar junto às prefeituras uma parceria no sentido de criar as condições objetivas para permitir mais segurança para a população. E aí, sim, o Estado entra com o policial, com a viatura, com os presídios que deveram ser criados. Não dá para criar um em cada município, mas a gente pode criar presídios para o região, presídios menores, que trabalhem melhor a solução desse... Obrigada, candidata. Um minuto e trinta. Um minuto e trinta para a tréplica do candidato. Wilson Lima, cronômetro na tela. Meu amigo, eu quero falar com você, que é de Parintins, de Manaquiri, você que é da região metropolitana. Tem muito prefeito por aí, viu, candidata vendendo essa ilusão de que ele vai resolver o problema da segurança pública. Mas o problema da segurança pública é de responsabilidade, sim, do governo do Estado. E eu quero falar outra coisa. Você é o dono do seu voto. Você decide em quem vai votar. Tem político tradicional iludido, pensando que vai fazer política como fazia há 20 anos, em que existiam os currais eleitorais. Entendo que para a gente melhorar a segurança pública, nós precisamos de uma educação de qualidade, nós precisamos de iluminação pública, nós precisamos de saneamento, de uma série de outras situações, do envolvimento do jovem na cultura, no esporte, no lazer. Eu entendo perfeitamente que isso tem que acontecer, claro, em parceria com as prefeituras. Mas é preciso que o Estado faça parte dele. E é de competência do Estado, sim, aumentar o efetivo da polícia, aproximar a polícia da comunidade, colocar viatura para funcionar, viatura para circular, construir delegacias no interior, aumentar o efetivo da polícia civil, trabalhar em investigação, diminuir a entrada de drogas no Estado do Amazonas. Nós não produzimos drogas, essa droga entra pela fronteira. É preciso reforçar a fronteira, fazer parceria com o governo federal, para que Exército, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil atuem conjuntamente. Muito obrigada, candidato. Berg da UGT, pergunta para Lúcia Antony. Na tela, 30 segundos, por favor. Ok. Não, a senhora fez a réplica e ele fez a tréplica agora. Então, agora é a vez do candidato Berg da UGT. 30 segundos, candidato, pergunte para Lúcia Antony. Candidato Lúcia Antony, nós estamos vendo que o nosso transporte coletivo, o ano passado, tiveram aproximadamente 3 mil e poucos situações de assaltos, gerando total insegurança. Hoje, né, estamos em agosto e já estamos chegando a esse número. Como é que a senhora pensa em combater essa situação para dar garantia para aqueles que são de baixa renda, que é os que usam o transporte coletivo, e hoje não tendo a segurança de vir dentro dos transportes urbanos? Berg, esse é um tema importante que tem que ser debatido, porque... Um minutinho, por gentileza, candidata. Três minutos, por favor, na tela, o cronômetro. Ok, agora sim a senhora pode começar a falar. Pois é, esse é um tema importante que tem que ser debatido, porque quando a iniciativa privada se coloca para prestar um serviço, ela é obrigada a garantir a segurança do usuário. Então, isso precisa ser debatido, porque o Estado tem que intervir, mas as empresas de transporte coletivo também têm que fazer a sua parte para enfrentar esses problemas que hoje nós vivemos de insegurança dentro dos coletivos. Agora, não basta colocar policial à paisana, nós não temos policial suficiente para isso. Nós precisamos ter, aí sim, uma polícia mais inteligente e um processo interligado, onde você possa acionar através, não só de câmeras, mas de sistemas de alarme que possam ser disparados quando o ônibus estiver passando por um assalto. E isso faz com que a polícia possa chegar mais rápido e evitar, portanto, que o pior aconteça. Porque nós estamos vivendo hoje onde a vida das pessoas passou a ser quase nada. As pessoas estão matando por nada. Essa mentalidade precisa ser combatida. E ela não vai ser combatida com policial. Ela vai ser combatida com educação. É por isso que eu digo, não se combate a violência com arma. Se combate a violência com livro, com amor, com respeito e com oportunidade. Essas pessoas hoje que estão assaltando ônibus, no geral, são pessoas que chegaram a uma situação de total exclusão social. Quer seja porque faltou emprego, quer seja porque, ao usar a droga, eles não conseguem emprego. Mas hoje, mais do que nunca, é pelo desemprego mesmo. O Estado do Amazonas tem um dos maiores índices de desemprego do Brasil. Nós não temos como resolver o problema da violência no Estado do Amazonas se não resolvermos o problema do emprego, da geração de emprego e renda para o nosso Estado. Portanto, a questão dos ônibus, nós vamos agir criando mecanismos que possam disparar e automaticamente a polícia já faz a abordagem. É preciso termos polícias em pontos estratégicos da cidade, fazer o mapeamento. E nós sabemos hoje quais são as linhas que sofrem o maior número de assalto. Então, é preciso que haja um diferencial e as empresas de transporte coletivo precisam fazer a sua parte. Nós precisamos buscar mecanismos que evitem esse transtorno, mas é preciso evitar, principalmente, que as pessoas sejam levadas a roubar. Esse é o maior desafio. Não é apenas evitar o roubo, é evitar que as pessoas sejam levadas a roubar. Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para todos nós nessa quadra que nós estamos vivendo aqui no Estado do Amazonas. Agora sim, candidato Berg, da OGT. Um minuto e trinta, por gentileza, na tela. Ele tem direito à réplica. Vamos colocar um minuto e trinta. Candidato Berg, sua réplica. Vocês que estão nos ouvindo, quando nós estamos pelo meio da rua, acho que as pessoas mais nos cobram é o que fazer com a segurança pública. E a segurança pública é responsabilidade do Estado. E nós temos no nosso projeto como a criação do batalhão do transporte urbano. Porque é botar as pessoas efetivamente controlando essa situação para que ninguém entre no seu coletivo com a preocupação se tem alguém ali dentro que vai lhe assaltar ou lhe vai lhe subir, está aí, algum bem. Que ela tenha plena convicção que ela vai chegar no seu transporte coletivo, vai ir e vir sem estar sendo importunada. Que ela pode sair e chegar no seu destino sem estar sendo assaltada, sem estar sendo maculada no seu direito. ou na sua saúde, vamos dizer assim, na sua integridade física. Porque muitas das vezes nós temos visto até com os próprios cobradores e motoristas que mesmo eles entregando os bens, eles estão sendo assassinados, estão sendo mutilados em algumas situações. E é isso que esse batalhão vai fazer. Nós vamos fazer ela preventivamente. A educação não pode ficar de fora nunca em canto nenhum. Porque justamente pela educação a gente consegue reeducar para que as pessoas consigam ter uma situação melhorada de convivência com a sociedade. Tem pessoas que estão desempregadas, e isso também é um fator que está trazendo a violência para o nosso Estado, mas a gestão do Estado ela está sendo, deixando muito a desejar. Tem pessoas que estão aí em vários mandatos, estão com mandato até e prometendo se eleger para poder cumprir. Por que não faz agora, já que está no seu mandato? Tem mandato e tem condições de fazer. Ok, candidato, obrigada. Candidata Lúcia, agora a senhora tem direito a tréplica. Um minuto e trinta, por favor, ali no canto. Eu acho importante essa sua preocupação. Agora eu penso que esse batalhão não é legalmente viável, juridicamente viável. Porque nós não podemos usar a polícia militar para fazer proteção de patrimônio privado. não é esse o papel da polícia. Portanto, nós precisamos entender as limitações e o que precisa ser feito. Essa questão de segurança ela tem que ser vista de um processo muito mais amplo que vai desde a prevenção, que vai da criação de mecanismos que possam dificultar a ação da marginalidade, vai a criação de mecanismos que possam coibir a violência. Agora, nós precisamos entender qual é o papel de cada um. Nós não podemos usar os soldados, nós não podemos usar a polícia civil para fazer o papel da guarda patrimonial dentro da iniciativa privada. Portanto, eu gostaria que, nesse debate, nós pudéssemos, então, discutir com a sociedade qual a melhor forma de criar mecanismos de proteção para enfrentar essa insegurança vivida hoje nas cidades do estado do Amazonas. Manaus, principalmente, tem sido vítima. Você sai de manhã cedo para ir trabalhar, é assaltado no transporte que está te levando para a fábrica, você está vindo para o teu trabalho no transporte público coletivo, você está sendo assaltado, você está no seu carro, o bandido chega com a arma. Essa situação é uma situação muito... Ok, candidata, muito obrigada. O candidato Wilson Lima vai perguntar agora para o candidato Berg, Berg, da UGT, 30 segundos de pergunta, por gentileza, cronômetro na tela. Candidato Wilson Lima. Candidato Berg, com o avanço da tecnologia, nós já temos soluções para a área de segurança efetivas e que custam bem menos do que grandes investimentos que foram feitos no passado. Nós temos já a aplicação dessas tecnologias em alguns estados, em alguns municípios e eu quero saber como é que o senhor vai usar esses avanços para combater a falta de segurança no nosso estado. Três minutos para a resposta do candidato Berg, da UGT. Na tela, por favor, no cronômetro. Cronômetro na tela, candidato. Wilson, a tecnologia, ela chegou para ficar e ela não pode ficar de fora nunca. Eu, particularmente, visitando o antigo CIOPS, e numa das visitas, nós verificamos que tem alguns equipamentos que conseguem antecipar algumas situações quando estão funcionando. E quem está me ouvindo está sabendo que as nossas câmeras de monitoramento no estado, elas não estão funcionando. Elas estão simplesmente como um adorno na cidade. Então, isso faz com que para se usar a tecnologia, nós temos que botar não só investi-la, na realidade, nela, mas botar para que ela funcione. porque, desde que estão essas câmeras sem funcionar, se elas estiverem funcionando normalmente, a gente já conseguiria pelo menos detectar onde alguém assaltou, onde alguém foi roubado, onde está a deficiência da segurança. Mas, no nosso projeto que nós estamos colocando, é que nós temos que usar a tecnologia para fazer a prevenção. Eu tenho dito que não adianta nós sabermos quem foi que roubou ou quem foi roubado. Nós não queremos que as pessoas não sejam roubadas e que as pessoas não sejam assassinadas. Então, pela prevenção. Por isso que nós estamos colocando que no nosso projeto tem a unidade de policiamento preventivo que é para poder, em conjunto com a nossa polícia militar e a polícia civil, com a inteligência delas, que elas conhecem a realidade, a segurança do nosso Estado, a gente possa fazer um plano de maneira que a gente possa fazer a prevenção usando as tecnologias adequadas para combater a nossa violência no Estado. E, diante disso, a falta de pessoas, a falta de policial, tanto no militar como no civil, ela não vai solucionar só com a introdução da tecnologia. Nós temos visto, particularmente, no nosso meio bancário, aí eu trago um pouquinho essa situação, que a tecnologia tem tirado alguns postos de trabalho. Mas, nesse caso, para a polícia ser efetiva, a gente precisa de contingentes. Precisamos, sim, do policial civil e militar atuando, usando as tecnologias adequadas, os armamentos adequados. Não adianta combater a violência hoje, como recentemente nós tivemos um depoimento de um policial que ele foi a fazer uma abordagem, estava com o PT-40 e, do outro lado, o traficante ia ficar quieto que ele estava com a R-15 apontada para a cabeça dele. Então, o policial, ele tem que estar motivado, ele tem que estar bem remunerado, ele tem que estar em condições dignas para poder realmente exercer o trabalho. Hoje, o que nós estamos vendo é que a nossa polícia, ela está sendo irrespeitada. O policial militar não está sendo mais respeitado. Quando ele passa por um canto, é como se fosse um cidadão comum. Em alguns tempos atrás, há 15 anos, 20 anos atrás, um policial militar, quando ele chegava em algum canto, as pessoas batiam o continente ou se retiravam ou ficavam tranquilas. Hoje, não, eles estão recebidos a bala, estão sem respeito. E é isso que a gente tem que resgatar, a dignidade do policial militar, usando a tecnologia assim sempre. Queimou. Eu preciso deixar o senhor completar seu tempo. Ok. Agora, o candidato Wilson Lima tem 1 minuto e 30 para a réplica. Eu gostaria de pedir por gentileza que a produção colocasse 1 minuto e 30. Candidato Wilson Lima. Berg, as câmeras de vigilância chegaram em algum momento até funcionar, mas aí faltava a inteligência, porque o policial passava muito tempo olhando as câmeras para poder identificar uma situação, para poder fazer um cruzamento de informação. Nós vamos implantar um sistema de monitoramento inteligente que faz a leitura das placas de veículos na cidade de Manaus. É um programa que já existe em muitos municípios do país, inclusive já foi testado aqui no Amazonas. Nós vamos instalar câmeras de vigilância em pontos de acesso da capital. Nossa capital é cortada por vias fluviais, pelos igarapés, e aí, para você mudar de uma zona da cidade para outra, você precisa passar por uma das pontes de igarapés, de João Batista, Avenida Brasil, Silves, tudo tem ponte. Vamos colocar nas principais saídas e no momento em que um veículo passa por esses pontos de acesso, ele é registrado no banco de dados. Quando você coloca lá que um veículo foi roubado, no momento em que esse veículo passa por algum desses acessos, ele emite um alerta e a polícia vai lá e faz a abordagem. Esse sistema também faz relacionamento, ele estabelece padrões. Por exemplo, se um assalto aconteceu na Compensa, outro no Jorge Teixeira, outro na Ponta Negra, tinha um veículo lá próximo, esse sistema, ele emite um alerta e aí a polícia diminui o cerco contra os suspeitos. Muito obrigada, candidato. Um minuto e trinta agora na tela, por favor, para que o candidato Berg, da UGT, possa fazer a sua tréplica. Um minuto e trinta, candidato. Voltando ao assunto até das câmeras, nós recentemente tivemos uma situação de sinistro, onde eu, como eu disse, que eu fui assaltado e nós tivemos no DIP, que é o primeiro DP que estava ali na Praça 14 e infelizmente nós não conseguimos fazer a captura da tela porque as câmeras ali não estavam funcionando. Então o que nós estamos colocando é que justamente não adianta ter só uma situação simbólica, nós precisamos ter as coisas efetivas. E lá dentro do CIOPES é o ser humano também que realmente está olhando aquelas câmeras. Agora são dois monitoramentos, dois monitores para aquele monte de câmeras. É humanamente impossível acompanhar aquilo. É por isso que nós estamos dizendo que nós temos que efetivar mais policiais. Nós temos que efetivar mais policiais civis também para que eles façam a questão das investigações onde acontece isso usando a inteligência de tal maneira. Agora tem que ter o aparelhamento porque nós sabemos também que inclusive lá na perícia tem os peritos reutilizando luva para poder fazer uma perícia, para poder fazer um exame até de corpo de delito. Ou seja, nós estamos desaparelhados em todos os sentidos da polícia e nós temos que aparelhar, botar os instrumentos adequados para que eles possam trabalhar e agir dentro da tranquilidade, dentro das situações de policial do jeito que nós estamos querendo. E colocando ainda isso com relação à questão da tecnologia, hoje ela é vivenciada no meio de todos nós. Ninguém vive sem a tecnologia e esse monitoramento pode ser feito por quem estiver lá. Obrigada, candidato. Nesse momento a gente vai encerrando mais esse bloco e você que está aí do outro lado continua conosco. Os candidatos vão fazer uma pequena pausa para que eles se preparem para as considerações finais do último bloco. A gente volta já já. Eleições, TV e Tempo 2018. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti